Se você está buscando uma Smart Band barata com ótimos recursos, você precisa conhecer a Redmi Smart Band 2, que foi lançado recentemente para a Xiaomi para concorrer com outros modelos de Smart Bands, inclusive com a própria Xiaomi Band 7. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e primeiramente eu queria destacar que o foco dessa Smart Band é o custo-benefício. Ela é uma alternativa que sai mais em conta do que a própria Xiaomi Band 7, e ainda assim ela continua tendo algumas especificações e recursos bem interessantes. A Redmi Smart Band 2 possui uma tela de 1,47 polegadas que tem uma boa qualidade e conta com mais de 100 watt faces diferentes que você consegue baixar através do aplicativo Mi Fitness. Ela tem resistência à água com certificação 5 ATM, o que quer dizer que você pode tomar banho com ela, nadar e mergulhar até uma profundidade de 50 metros sem problema. E para quem gosta de se exercitar, a Redmi Smart Band 2 conta com 30 modos de esporte diferentes, tem corrida, musculação, ciclismo, entre outros. Além disso, ela faz o monitoramento de frequência cardíaca, oxigenação do sangue e também tem o monitoramento de sono. A fabricante informa que a bateria pode chegar a durar 14 dias para um uso mais básico, mas nos meus testes aqui, para o meu tipo de uso, chegou a durar de 5 a 6 dias. E o carregamento dela é magnético e muito simples de usar, basta você posicionar o cabo, ele já gruda, você põe em uma tomadinha USB que ela começa a carregar. E como ela é uma pulseira bem leve, ela é super confortável no pulso, tanto para você utilizar no seu dia a dia, quanto para você dormir com ela e fazer o monitoramento de sono. E o legal é que a Redmi Smart Band 2 está com preço ainda melhor na super promoção de aniversário, que está rolando até domingo agora, dia 26 de março. Nessa promoção, além da Redmi Smart Band 2 estar com um descontar, você ainda ganha automaticamente R$25 de desconto a cada R$150 gastos no site. Além disso, dá para você aplicar outros cupons de desconto. Sério, somando o desconto da pulseira, mais o desconto automático, mais os cupons de desconto, fica muito barato. Aliás, tem outros produtos da Xiaomi que também entraram nessa promoção, como o Poco X5 Pro, Redmi 12C, Xiaomi Band 7 Pro e o Xiaomi 12 Pro. E todos dão para aplicar os mesmos descontos que eu disse anteriormente. E para quem se interessar, eu vou deixar na descrição do vídeo o link desses 5 produtos Xiaomi que entraram na promoção, juntamente com esses cupons de desconto especiais que vão deixar o produto ainda mais barato. E só lembrando que esse preço promocional e esses cupons vão ser válidos somente até domingo, dia 26 de março. Então, aproveite para economizar. Bom pessoal, vou mostrar então a interface para vocês. Como eu disse anteriormente, ela vem com uma telinha TFT, não é AMOLED. O foco dela realmente é uma Smart Band mais barata. Para você trocar essas watch faces, basta você pressionar, manter pressionado. E aí você consegue trocar. Ela já vem com essas duas de fábrica, essa e vem com essa outra também. E se você quiser, você pode baixar outras. Essa aqui eu baixei através do aplicativo Mi Fitness que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também. Puxando para o lado, você tem várias opções. Tem a opção de clima. Você consegue ver o dia atual e os próximos dias da semana. Você tem também as estatísticas que ele coletou durante o dia. Tem também a medição de batimentos cardíacos. Oxigenação do sangue. Temos também o monitoramento de sono. Eu dormi com ele hoje, olha só. Aparece tudo aqui. E lá no aplicativo você tem os outros dias também. E tem como você vê de uma forma mais completa. Temos aqui também a medição de estresse. Temos aqui o tocador de música. Os treinos, que é os esportes que ele tem disponível. Ele já vem com alguns aqui principais. E você pode clicar em mais para ver o restante. São 30 modos de esporte diferentes. Puxando mais uma vez, você tem os ciclos menstruais para as mulheres. E tem também a questão dos alarmes. Que se você pode adicionar vários alarmes, ele vai vibrar no seu pulso. E todos esses itens aqui, você pode mudar a ordem deles. Deixar na ordem que você quiser. E pode tirar algum que você não queira. Eu coloquei todos aqui só para vocês verem todas as opções. Você pode personalizar e deixar do jeito que você quiser. E se você puxar ao contrário, ele vai no mesmo menu. Só que na ordem inversa, beleza? Puxando de cima para baixo, você tem acesso às notificações. Você não consegue responder, mas você consegue entrar nela. Visualizar e pode excluir também se você quiser. E puxando de baixo para cima, você tem acesso a esse outro menu. Que também dá para você personalizar. Colocar na ordem que você quiser. E tirar algum item que você não queira que apareça. Esse menu tem algumas coisas do outro também. Como treinos, né? Que você tem acesso aqui também. Tem as atividades que você pratica com a Smart Band. Vão aparecer aqui. Estatísticas é as mesmas, né? Eu acordei agora há pouco. Então, não tem muita coisa de hoje. Medição de frequência cardíaca. Oxigenação do sangue. Monitoramento de sono é o mesmo também. Monitoramento de estresse. A parte de clima. Eventos. Música. Tem essa parte de câmera que é bem interessante. Que você consegue tirar foto do seu celular. Você programa o seu celular. Coloca ele lá. E através da Smart Band você consegue disparar uma foto. Nós temos também os alarmes. Cronômetro. Timer. A opção também de encontrar o seu smartphone. E o acesso às configurações. Você tem acesso a muita coisa por aqui. Para trocar as watch faces que eu mostrei para vocês. A parte de tela. Você pode aumentar o brilho do jeito que você quiser. Você pode configurar o bloqueio automático. Eu coloquei 5 minutos. Para não ficar apagando aqui durante o vídeo. Mas o ideal é você deixar 5 ou 10 para economizar a bateria. E tem essa opção aqui de cobrir a tela. Que é interessante também. Eu vou colocar um take aqui mostrando para você. Quando você coloca a mão em cima da tela aqui. E você apaga a tela. Temos também aqui as informações de bateria. Opção não perturbe. Que você pode programar de tal hora até tal hora. Ele não vai dar notificações. Pode programar um horário que você costuma dormir. Tem a opção de senha. Informações do sistema também. Que você consegue reiniciar, desligar e redefinir de fábrica. E as opções, as informações sobre a pulseira. Vamos acessar então o aplicativo Mi Fitness. Essa primeira aba é saúde. Ele vai mostrar tudo que ele coletou durante o dia. E também você pode ter acesso ao monitoramento de sono. No caso hoje eu não dormi com ele. Não aparece. Eu puxando aqui para o dia anterior. Ele já vai mostrar todos os dados aqui de monitoramento de sono. De uma forma mais completa do que no smartwatch. A segunda aba é a aba treino. Depois nós temos a aba dispositivo. Onde você tem acesso a tudo da sua smartband. Aqui na parte online. Você consegue ver as watch faces que estão na sua smartband. Pode entrar aqui em online também. Para você baixar outros modelos. São mais de 100 watch faces. E algumas delas aqui você pode vir aqui. Em mais que ele vai te dar mais modelos. Olha só. Outra coisa interessante também é essa notificação de apps. Que você consegue habilitar e desabilitar os aplicativos que você quer receber notificações. E tem várias outras configurações que você consegue mexer. De frequência cardíaca. Se você quiser que monitora o dia todo ou não. Lembrete para ficar em pé. Beber água. Clima. Tem muitas coisas aqui que você consegue. Os widgets mudar a ordem. Como eu disse para vocês. A hora que eles vão aparecer. Só você mudar por aqui. Olha só. Você consegue para cima ou para baixo. E vai alterar lá também. Ou você pode vir aqui também. Nas opções de apps. Que é aquele menu de baixo. Que você consegue também mudar a ordem que eles vão aparecer. Beleza? Além disso você tem outras coisas. Como senha. E nessa parte de baixo. Você tem a opção também de atualizar. Para a última versão. No caso a minha já está atualizada. Beleza? Mas se você tiver alguma atualização. Você consegue atualizar por aqui. E aqui é o seu perfil. Onde você vai colocar peso. Altura. As coisas para ele ir acompanhando. Beleza? Enfim. A Redmi Smart Band 2. É uma ótima opção. Para quem procura uma Smart Band. Com ótimas especificações. A um preço mais acessível. E para quem quiser aproveitar. Não se esqueçam. Que ela entrou na promoção de aniversário. Que vai rolar até domingo. Dia 26 de março. Então aproveitem essa oportunidade. Para economizar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Não esquece de deixar o seu like. E se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito. E compartilha esse vídeo. Para ajudar outras pessoas. Grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo.